Ah, mas eu sou uma aranha aqui, estracanã explode também? Não, peraí que? Explode não, explode aí, explode eu Vamo ver, vamo ver NÃO! Galera, hoje a gente vai jogar Minecraft Só que tem um detalhe muito louco A física do jogo é hiper realista Ó Cara, o que aconteceu com vocês? Mike, você é uma melancia? É, eu falei pra você que eu era uma melancia por dentro Por isso que eu tenho essa parte vermelha aqui, ó Caraca, mas peraí, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá na versão 1.16.5 A última versão do Minecraft, pra jogar esse mod, moço Que foi lançado recentemente, que transforma Completamente o jeito que a física do jogo Responde a qualquer bloco que você quebra No jogo, olha que louco, filho Que louco, véi, não, isso aqui é uma coisa que tem que ser adicionada Naturalmente ao Minecraft, véi E não é só isso não, moço, além de você quebrar, o bloco tem que despedaçar Eles caem tudo, ó, olha essa árvore Ó, meu Deus, o que que é isso? Bonito, hein? O negócio é tão realista que até a folha Da outra árvore quebrou, então a gente vai ver Como que é jogar Minecraft quando você tem Uma física hiper realista no jogo que altera Completamente o jeito que os blocos se, sei lá Se quebram Se quebram, peraí, eu quebrei uma árvore e não veio Nenhuma madeira, e aí, o que tá acontecendo? Não, tem um porém, tem um porém aí, só cai o bloco e você quebra Entendeu? Os blocos adjacentes e eles não dropam, não Caraca, não E pode refazer o mod inteiro Deveria, né, Gu? Porque tá muito estranho isso aqui Na real, moço, altera a física, moço, do jogo inteiro Não é? Tudo, qualquer bloco Até mesmo o mob, se a gente matar ele, ele vai se despedaçar Às vezes a gente pode quebrar um único bloco De uma montanha e fazer a montanha inteira Despedaçar e cair, né, moço? Não, o negócio é muito louco, galera Vocês vão ver aqui que a gente vai jogar Minecraft usando esse mod E, mano, você vai ver quando a gente entrar numa caverna Você vai ver tanto que esse mod é louco É louco demais, moço, lembrando de já dar joinha nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sino Pra você receber todas as notificações de vídeos novos no canal TazerCraft Tá sendo vídeo novo no canal TazerCraft todo dia Ao meio-dia, e, moço, seguinte Você já falou que a física é diferente? Eu vi que aqui Onde a gente começou o mapa, aqui, ó, onde tá na CID Tem o templo do deserto bem ali do lado E quem tem o templo do deserto? NT, fi Tem o templo do deserto Exatamente, eu quero ver como que é uma explosão com essa física realista Porque se a gente quebrando um bloco só Faz esse estrago, imagina se esse TNT explodindo Aí vai acabar o Minecraft Dá a tela sua e queimar só a sua memória Exatamente, o que já é ruim, então eu já tô até nervoso Guzeira Você sabe que é isso que vai ocorrer com o meu, né O meu vai explodir Muito louco que a gente tá quebrando os blocos ali Em cima da caída, o negócio tá aquecendo na minha cabeça Ô, cuidado eu aí, cuidado eu aí, ó Os peras tá quebrando, os peras tá quebrando É tanto que eu tô quebrando que eu tô tomando banho na terra aqui, ó Ó galera, já peguei aqui umas madeiras Vamos lá pro templo do deserto pra pegar a casa de NT Ó, posso mostrar um negócio pra você? Posso fazer uma destruição do planeta? Eu vou destruir o mundo aqui, ó Ah, não aconteceu nada Ainda bem que não dá dano, né Porque se desse dano esses blocos caindo no chão Eu ia morrer aqui porque esses blocos caindo na minha cabeça Eu ia explodir, eu ia explodir Eu ia fazer isso aqui, ó Eu sei o que destruir Ó, eu vou destruir o Minecraft Eu vou destruir o Minecraft Ó, vem cá galera, vem cá Fazendo cálculos aritméticos Se eu quebrar esse bloco aqui, o mundo acaba O mundo acaba, vocês estão preparados? Vai acabar o vídeo Vai ser tão poderoso que eu vou quebrar esse aqui E vai aparecer a tela final Tá vendo, ó Meu Deus Meu Deus Fundei, soterrei, véi Só que a gente podia fazer A gente podia ir no templo do deserto Pegar as TNTs sem acionar elas Ir em alguma montanha E criar tipo um sistema com as TNTs Pra quando a gente acionar A gente vê se a gente consegue derrubar a montanha inteira Na real, cadê o teto do templo, ué Verdade, cadê o teto Eu achei que caiu Ué, o templo já chegou colapsando, ué É bom ficar vendo esse negócio quebrar, hein Eu podia ficar seis anos da minha vida fazendo isso aí Guzera, pelo amor de Deus Guzera Mas, quando eles caem, acionam a Trap É, Persuplate Não, né Eu acho que não, acho que não Ainda bem, hein Ó, galera, seguinte Eu tenho que pegar alimento pra gente Eu não sei vocês, mas eu tô começando a ficar com fome Eu vou ter que vir aqui pra floresta Enquanto vocês pegam os itens aí na... Beleza, beleza Você pegou a TNT? Eu peguei a TNT aqui, tá comigo Eu quero ver como é que a gente quebrando minério com a física realista, moço Como será que é quebrar um bloco de diamante ou de ferro? Na real, é igual a qualquer outro bloco, né Só vai mudar a textura Não, na real não Quando você quebra o bloco de ferro, você vê o melhor acontecimento do mundo Que é o ferro nascendo Ou sendo lapidado Caracolo Bonito isso aí, hein Quero matar uma galinha na física realista pra ver ela se tá despedaçando Será que ela é uma melancia por dentro também, que nem o Mike? Verdade, não Ela é também Ela é vermelha, meu Tô chegando até o 6, tô chegando até o 6 Que engraçado, Mike Na real, a gente deu muitas armas Não tem nada aqui, só tinha duas galinhas Olha lá, tem uns porcos ali, Mike Aqui é uns porcos, hein Como que é um porco por dentro, hein Rapaz, eu quebrei um porco aqui, ó Galera, eu achei umas montanhas aqui e muita vaca, velho Essa montanha seria muito legal de a gente quebrar ela, hein É o teste, hein Ó, ó, ó Mas peraí, que nem a caverna, velho A caverna que vai ser louca, né Porque na caverna a gente vai quebrar uma pedra Vai cair tudo Caraca, como que é minerar? Na verdade, é impossível minerar Porque se a gente quebrar um bloco de madeira E só vale o primeiro que a gente quebrou Teoricamente, se a gente achar vários ferros e quebrar um ferro Vai despedaçar tudo ao redor E a gente só vai pegar um Então a gente vai ter que minerar, tipo, bem mais Pra conseguir a quantidade normal de ferro Que a gente conseguiria sem as físicas, né Exatamente, bem mais Porque os negócios vai tudo pro vão Ó, achei uma caverna, achei uma caverna Olha aqui, ó Achei uma caverna? Vamos aí, vamos lá, então Ó, achamos carvão Já estamos na caverna aqui Fazer uma fornalha, né Será que a fornalha é... Nossa, não O que é que é acontecendo aqui? O que é que é acontecendo aqui? O que é que é acontecendo aqui? Mike, ó Ô, Mike Calma aí, Mike Mike, você tá maluco Eu pensei, vai explodir Calma aí Virei um nerdental Eu só fiquei fazendo os barulhos Meu Deus, Mike O que é que tá acontecendo? Ô, vocês vão riscar minha armadura de ouro, velho Que que é isso, pá? Ainda bem O bom que eu precisei de tocha, né É só a gente... Ah, não, Guzera Você tá full ouro por quê, Guzera? Por quê? Ah, porque o ouro é um minério legal, né Eu fiz até uma roupinha pro meu cavalo Mas eu não tenho célula Então eu tô triste Hoje eu tô esperto Por quê, ó Onde eu vou esquentar minha carne? Esse negócio aqui, ó Nossa Olha isso Eu quebrei o bloco Colapsou tudo, galerinha Tipo assim, eu só peguei um carvão Nem peguei carvão Deixa eu assar umas carninhas Alguém tem carvão pra compartilhar? Não, não, não Será que eles explodem uma TNT? Vamos explodir uma TNT pra ver? Mas ele tá Tem que ser no ponto estratégico Aqui já tá todo destruído Eu acho que a gente tem que aprofundar mais na mina E quebrar, entendeu? Vai cair tudo mesmo Será que tem outra terra? Olha isso aqui Que aconteceu aqui, meu Dá pra gente testar a TNT numa montanha, né Coloca ali embaixo Pra ver se a montanha toda cai Boa Ó, vamos procurar uma montanha Tem um que tá de noite agora, né Vai ter mob lá fora Mas eu acho que dá pra gente comprar de boa Ô, Rimaro Vem cá, Rimaro Olha aí, você meia Como tá bonita, tá beleza? Tô vendo, tô vendo Nossa, o trago Que isso? Você viu? Você é louco, filho Quebra aqui então, você não é homem Vou quebrar Ué, vou quebrar tudo aí Você não é homem Quebra aqui, ó Quebra tudo aí, filho Quebra tudo aí, filho Quebra tudo aí, ó Desviei, desviei Quebra tudo aí, ó Pelo menos o Rimaro eu peguei Ah, mas eu sou uma aranha aqui Sacanã, explode também Não, pera aí Toma Explode não Vamo ver, vamo ver Mô, mô, mô Rimaro, rimaro Cadê o Rimaro? Explode bem Explode bem Ô, muito legal Não, muito legal Eu quero ver a TNT Vamo achar uma... A gente tem que achar a montanha certa No pico certo No lugar certo Pra explodir o bloco correto Ó, pode adicionar? Pode adicionar, galera Aciona, vai Que adiciona, vai Que adiciona Ai Deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus Vamo ver Ó Que bora Na real Eu tenho uma teoria E se a gente tiver no bioma do deserto Explodir a TNT no deserto Porque teoricamente A areia Ela já sofre Com uma física diferenciada, né? Agora com o mod Mais uma TNT explodindo No pico certo Teoricamente Vai causar mais dano, né? Não, mas o que tá? Eu vou ter uma nova teoria Em vez de colocar só uma TNT A gente coloca todas logo Vou arrebentar tudo Então vamos voltar pra lá Galera Olha o tamanho Dessa montanha Que a gente encontrou Essa aqui é a maior montanha Que eu já vi na minha vida Eu nunca vi uma montanha tão louca A gente tava procurando Uma montanha no deserto Mas essa aqui Não é no deserto Vamos falar assim Mas é bem melhor, né? Muito grande, velho Eu nunca vi isso no mundo normal Não, eu também não E ela é enorme, né? Olha isso Ela vai em cima das nuvens Ô, Rimaro Bota uma TNT aí Num cálculo matemático Já que você é tipo um arquiteto Pensando na destruição do planeta Aqui, ó Isso aqui vai desabar, filho Não, vou até chegar mais perto Você tá ligado, né? Que vocês vão ter que pagar Um computador novo, né? É, então desliga a geladeira Da sua casa Já desliga a TV Só deixa o PC ligado aí Na tomada Sem distrair, Rimaro Sem distrair Rimaro, sai daí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Nossa Nossa Caraca Que da hora, meu Mas será que tem jeito Da gente fazer, tipo assim A montanha cair? Não, eu percebi que a picareta Eu acho que é mais poderosa Do que a TNT, hein? Exato Vamos derrubar essa montanha, meu Vinicius III Vai derrubar a montanha? O Forever também? Vamos derrubar a nossa Vamos derrubar a montanha Ó, ó, ó Nossa senhora O lag veio O lag veio Vai, vai Meu Deus, tá caindo tudo Cara Galera, peraí Vou ficar até de longe Observando isso aqui Ué, é meu último vídeo, viu? Meu Deus, tá caindo tudo, velho Tá caindo tudo Olha isso aqui Tá caindo até gravel Daí, né? De onde surgiu essa gravel? Posso ser sincero? A TNT não é tão forte Igual a picareta O que não faz nenhum sentido Mas agora, para pra pensar Se a picareta de pedra Causa essa destruição Imagina a de ferro Apesar que não tem diferença nenhuma Ó, achei o negócio aqui Do Nether aqui Não, a gente vai ter que ir pra lá então Ô, guzeira, guzeira Tem um aqui do lado A gente tem ferro Vamos pro Nether Olha isso aqui Essa ravina aqui Mike Mike, vem cá Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Tá até soltando as partículas Da física, tá vendo? Caraca, não Me dá as ondas Me dá as ondas Me dá as ondas Vou quebrar Vamos fazer, vamos fazer Ó Nossa, olha isso Que louco Ha, ha, ha Meu banco Ele caiu Ô, irmão, você me perdoa, irmão Você me perdoa É a segunda vez que eu vou assistir Não, não, não Primeira vez dá A segunda vez dá, não Ai, não, não, não Ai, eu tenho nem bloco aqui Não, eu sacaram tudo Já derrubou Ai, o esqueleto Mano, eu vou me aprofundar nessa caverna aqui Vou descer lá embaixo Meu Deus do céu, amor Você entra aqui nessa cachoeira Entra nessa cachoeira Não, o Mike destruiu o Minecraft O Mike fez um negócio aqui Eu nem sabia que era Não, não, não Vocês estão derrubando tudo, né, gente Caraca Será que dá pra quebrar, Mike, aqui, ó Bora quebrar, bora quebrar Quebre aí, Remar Quebre aí Olha aqui, olha aqui Ó, teoricamente Esses suportes aqui São pra segurar os blocos de cima Na mina, né Só que no Minecraft não tem física Mas agora que a gente instala esse mod Vamos ver o que vai acontecer Quando a gente quebrar isso aqui Tá tudo errando Eita Meu Deus Nossa, tá caindo bloco pra caramba Olha isso Até abriu outro andar da mina ali em cima Caraca Aqui não tem vai ter Olha isso Que massa, velho Ficar olhando os blocos aí na cara Agora eu tenho uma outra teoria, moço A gente comprovou realmente Que esses blocos são de sustentação da mina Mas se a gente for, tipo assim Lá na camada da Bedrock Encontrar uma caverna lá e quebrar Teoricamente vai quebrar até, sei lá A superfície A gente tá perto aqui, ó Olha isso, olha isso Que isso Meu, na real Isso aqui, Mike É minerar na caverna, né Porque se a gente fosse minerar Numa caverna na vida real Seria exatamente assim A gente ia quebrar o bloco errado E ia cair tudo em cima da gente Ó, essa aqui é a camada 11 A gente tá perto do diamante Perto da Bedrock Meu Deus Opa, horror Ah não, Guzeira Ah não, Guzeira Olha isso, tá caindo água da onde, velho Da onde tá vindo essas águas Ó, vou quebrar aqui, ó Essa madeirinha Essa madeirinha não dá rumo na terra Essa madeirinha, Mike Que tava segurando o universo inteiro Olha isso aqui, velho Olha o que aconteceu, galera O cara quebrou uma estaca Olha o que caindo de bloco Tá, olha isso aqui Olha lá, foi até lá em cima Caraca Eu tô quase enterrado de verdade Aquela cerquinha Tava segurando muita coisa Nunca mais eu quebro uma cerquinha Na minha vida, hein, Mike Olha o buracão que você morreu Foi aqui, ó Caraca, Mike Que grande, hein Mas a gente conseguiu Ah, não Os dois é louco, hein Os dois é louco, hein Mas espere aí, galera Tem uma teoria Se a gente for pro Nether Será que lá também quebra, assim? Não, tem que fazer o carro Eu não consegui pegar muito ferro, vocês acreditam? Só consegui pegar 13 Não é muito, praticamente Eu peguei ninguém Fih, tendo 3 Pra fazer o balde, já é bom Bom, galera A gente conseguiu fazer aqui O portal do Nether Com o balde e lava E vamos embora Eles passam pra mim aí Vamos lá Beleza, o Nether Quebrar 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 o Nether Laguei o jogo, laguei o jogo Lava, tá caindo Lava em cima da gente Cuidado Tá caindo lava em cima Esqueci que o teto do Nether é lava Olha isso, olha isso Lava no portal O portal Que o gajo vai voltar Ai Meu Deus Nossa Não, esse porcão foi bonito Quebrando Esse porcão foi bonito morrendo, né Eu queria ser esse porcão Pra quebrar desse item Meu, o Nether é louco, hein E o legal é que você consegue Quebrar uns blocos mais rápido no Nether Então Ai, meu Deus do céu Mas olha isso aqui Meu Deus do céu Tá lagando demais, pera aí Olha isso, galera Meu Deus É até o porcão O porcão Tá bravo, tá bravo Tá bravo que tá quebrando o Nether dele Cuidado só o porcão Cuidado só o porcão Ai, o porcão matou Caraca, o porcão me tacou na lava O porcão me pegou na lava Olha o precinho dele aqui Então foi isso, galera Jogando aqui o Minecraft Com as físicas mais realistas Que você já viu na história Da sua vida Mano, muito legal Eu acho que tinha que ter algo assim No Minecraft Não tão exagerado Mas eu acho que se fosse um pouquinho Assim ia ser bom, não ia? Ia ser muito bom, moço Então é isso, galera Até o próximo vídeo E falou, tchau Falou Tchau 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 Tchau